Para o cara mandar seiscentos e poucos quilômetros, macho, eu preciso queira gravar com o Tiro Limpa, com o Wesley Safadão. Com o barão das pisadinhas, macho, olha o que tem aqui pra mim. E o Walter Ternardo tá rindo de mim, olha a cara dele rindo. Cadê tu, Tiro Limpa, Wesley Safadão? Ah, vocês vão mangar de mim, né, Safadão? Pode mangar. Cadê tu, Toniqueira? Rapaz, macho. Olha o que o cabo arrumou pra mim aqui. Querendo gravar com o Safadão, olha.